Segurança reforçada. Depois de invasões de torcedores nos dois primeiros jogos do Maracanã, a polícia instaurou um bloqueio de 1 km em torno do estádio. Desde as 7 horas da manhã deste domingo, para o jogo entre Bélgica e Rússia, só passava quem tinha ingresso na mão ou credencial FIFA. No jogo, Bélgica e Rússia empatavam até os 43 minutos do segundo tempo, quando o azar foi até a linha de fundo e cruzou para Origi marcar e classificar o time belga. Situação complicada. Depois de ter perdido a primeira partida por 4 a 0 para a Alemanha, a seleção portuguesa não passou de um empate com os Estados Unidos neste domingo. Em apenas 4 minutos de partida, Nani assinala o primeiro gol. Os Estados Unidos conseguem virar o jogo, mas Varela marca e empata em 2 a 2 no finzinho do segundo tempo. Para se classificar, Portugal tem que passar por Gana, fazer saldo de gols e torcer para a Alemanha bater os Estados Unidos na última rodada, tabela. Além de Portugal e Estados Unidos, Bélgica e Rússia, tivemos a vitória da Argélia por 4 a 2 em cima da Coreia do Sul. E nesta segunda, não se esqueça, tem jogo do Brasil, às 5 da tarde em Brasília. Em São Paulo, tem Holanda e Chile, que definem o primeiro lugar do Grupo B. Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Amanhã tem mais. Tchau! 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 Tchau!